8 mil gaúchos continuam fora de casa devido às enchentes no estado. O governo cria uma central de comando da Defesa Civil para atender a população atingida na região norte. Frio e chuva marcam o dia do último jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. 3.070 pessoas se encontram desabrigadas no estado. Os desalojados que ficam na casa de parentes ou vizinhos somam 5.099. A Defesa Civil aponta ainda que 70 municípios nas regiões norte, noroeste e fronteira oeste foram afetados pelas fortes chuvas, sendo que 15 decretaram situação de emergência e Iraí, estado de calamidade pública. A água do Rio Uruguai cobriu casas em cidades como Itaqui, onde a Prefeitura providenciou várias remoções. Na BR-153, nos primeiros quilômetros entre Erechim e Concórdia, a estrada rachou. A Defesa Civil do Estado coordena a distribuição de doações dos municípios mais próximos em Frederico-Vesfalen. Na região metropolitana, a coordenação é no centro administrativo e as prioridades estão definidas. Hoje nós elencaríamos a doação de colchões, cobertores, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal e de higiene e limpeza. Esses seriam os itens hoje que realmente são necessários, caso as pessoas queiram fazer as suas doações. Esses são itens que são bem-vindos e são necessários. Os meteorologistas alertam que um planejamento deve ser efetuado, levando em conta que no próximo semestre, as chuvas devem continuar. Fato relacionado à intensidade do fenômeno conhecido como El Nino. Isso pode trazer mais chuva num período que é extremamente chuvoso, na metade norte do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, parte noroeste também, extremo norte, onde a primavera já tem muita chuva. O fenômeno El Nino ocorrendo, e sendo realmente de intensidade moderada, poderá aumentar ainda essa situação. Então essa situação que nós vivemos agora de muita chuva nos últimos dias, pode se repetir durante a primavera nessa faixa noroeste e norte do estado, em função da confirmação do El Nino no segundo semestre. Aí o governo do estado instalou uma central de comando da defesa civil no município de Frederico Westphalen. Uma reunião do secretariado no Palácio Piratini discutiu nesta manhã ações conjuntas de apoio às populações gaúchas atingidas pelas cheias. O governador Tarso Genro se reuniu na manhã desta segunda-feira, dia 30, no Palácio Piratini, com todas as secretarias e órgãos estaduais, que estão agindo na recuperação dos municípios atingidos por enchentes e no auxílio às comunidades. O número até então é de 62 municípios afetados pelas cheias. Primeiro, as ações emergenciais já foram feitas de maneira absolutamente correta pela defesa civil, com colaboração, inclusive, do Exército Nacional. Então, o atendimento, a reação do governo e o atendimento emergencial foram totalmente adequados a essa situação. Segundo, eu já conversei com o ministro da Integração Nacional e com a própria Presidenta da República. Os dois, evidentemente, sob o comando da presidência, estão totalmente à disposição do Rio Grande do Sul. As regiões afetadas pelas chuvas são Alto Uruguai, Norte, Celeiro, Noroeste, Fronteira Noroeste e Missões. E agora nós estamos instalando aqui uma sala de situação para dividir as ações em três grupos. Primeiro grupo, a avaliação da situação emergencial e verificar se tem mais alguma coisa para fazer. As ações de curto prazo para responder aquelas demandas mais imediatas dos prefeitos. E as ações de médio e longo prazo para restaurar a situação de normalidade, que aí entra, evidentemente, recurso do Estado e também recurso do Governo Federal. A Central de Comando da Defesa Civil fica no município de Frederico Westphalen. O governador Tarso Genro irá até a Central nesta terça-feira, para acompanhar de perto o atendimento do governo aos municípios. Só para ressaltar, já chegam a 70 o número de municípios atingidos pelas cheias aqui no Estado. Em função da chuva e do frio, a Defesa Civil do Estado reforçou o pedido de doações para a campanha do agasalho. Existem mais de 300 pontos de coleta de donativos no Rio Grande do Sul. Informações sobre os endereços podem ser obtidas pelo telefone 3288-6781, prefixo 51. Na capital, a Central de Doações fica no Centro Administrativo Fernando Ferrari, localizado na Avenida Borges de Medeiros, 1501. E vamos então ver qual é a previsão do tempo aqui no Estado para esta semana. Lina, a previsão para os próximos dias é de predomínio de sol em todas as regiões. Até quarta-feira, o céu fica claro, mas as noites serão geladas, com mínimas próximas de zero grau nas missões. A terça-feira será parcialmente nublada. Na capital, faz 17 graus em Porto Alegre. No litoral sul, o sol também aparece entre nuvens. Em Rio Grande, a mínima é de 13. Possibilidade de geada ao amanhecer no noroeste gaúcho. Os termômetros marcam 1 grau em Ijuí. Tempo ensolarado na região central, a máxima é de 16 em Santa Maria. Na fronteira oeste, o dia começa com os campos cobertos de gelo. Faz 1 grau em Uruguaiana. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a venda em todo o país de um lote do antidepressivo Imitra 25, Imitra 25 miligramas, fabricado pelo Laboratório Cristalha. Conforme a Anvisa, a medida foi tomada em função de resultados insatisfatórios obtidos no teste de teor do princípio ativo do produto. E depois do intervalo, você vai ver como foi a movimentação dos partidos políticos no Estado no último fim de semana para as convenções visando as eleições de outubro. Nós já voltamos. Música Música Música